Música de Abertura Oi pessoal, antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente Batalha dos Campeões Mas vamos para o quinto jogo dessa Batalha dos Campeões, só lembrando aqui do Ultra Mega Super inscrito Já fica aquele like no começo do vídeo pra apertar, você bateu like, gostei de comentário, compartilha os vídeos, clica no sininho pra receber notificações de vídeos novos Seja membro, a partir de 2,99 por mês, você sendo membro, você pode participar de um duelo dos inscritos exclusivo, do jeito que vocês querem E, como eu falei pra vocês, se alguém tiver algum console aí e quiser doar pra me trazer gameplays diferentes pro canal, não estou à disposição E vamos aqui, rapaziada, com os seus times que irão jogar hoje Eu lembrei o nome do meu time, velho, é Lendas Primordiais E esse aqui é o meu time, o Lendas Primordiais Como você já sabe, tem Shisuke no gol, Kirin no Turb, Kinako na defesa Maoro, Afroji, Shindo e Tema no meio de campo Shun, Hakuryu e Tsurugi no ataque E vamos jogar contra o time do inscrito Vamos jogar contra o time do inscrito João Paulo O nome desse time aqui é Black Goats E ele vem com o Astaruti no gol Ele vem com o Sakuma e Ryusaki na defesa No Endcamp ele vem com o Sen, Desuta, Esca e Carlos E no ataque ele tem Shun, Yuchi Tsurugi, Tsurugi e Badabe Então esse aqui é o time Black Goats do João Paulo Boa sorte ao seu time, espero que seja um jogão Sem mais delongas, já vamos começar essa partida, velho Vamos lá, tudo aleatório, vamos para a partida, velho Boa sorte, vamos que vamos, velho, vamos que vamos Vamos fazer a bola rolar aqui, rapaziada Bastante like, bastante comentário Deixa aí o que vocês estão achando das partidas Vamos lá, velho E a bola vai rolando aqui A bola vai rolando aqui Boa, boa, ah, boa Aqui é nóis, aqui é nóis, tá em casa, tá em casa Vamos, Mauro, vamos dar o nosso cartão de visita, velho Vamos mostrar o nosso cartão de visita Zona estendida O fim E defendeu Lembrando que o Star Wars só tem essa técnica, velho O fim Mas vai, deu ruim Chuva mortal Pra ver a chuva mortal dele eu vou usar a minha mão demoníaca Boa, Shisuke O Shisuke ficou mó legal com esse uniforme, mano Vamos, Chu, vamos, Chu Vamos tentar o nosso Zero Magno Oh, louco, mano Como que ele defendeu o nosso Zero Magno com o fim, mano Como isso? Ah, não, velho Mano O cara tá de hack, só pode Mano, ele comprou o juiz Velho, como ele defendeu o Zero Magno? Mano, se alguém souber dessa pergunta aí, deixa nos comentários Porque eu não sei como ele defendeu o nosso Zero Magno, na moral Não sei, mano Celuto, velho Velho, eu tô aqui, surpresa Surpresa, surpresa E aí, cara, eu tô aqui Caramba, mano Okita-san, eu vou pedir Mix-trans Mix-trans Oscar E aí, eu vou passar aqui Caminhão de Crisantemos, essa técnica é muito legal, velho Hum, como é que é? O fim E é gol Pega essa, mano Pega essa, parceiro 1 para a Liga Primordial do Cobra Games Brasil Zero para Black Goats do João Paulo Aos 17 do primeiro tempo Pega essa, velho Tá me tirando, velho Caramba, mano BAKUNETU SKARII BAKUNETU SKARII SUSAMASI IHLIKUDA Vou dar Level 2 do Shisuke, mano BITOBIPUNCH BITOBIPUNCH E é gol Mano, ele não segurou com o BITOBIPUNCH, eu não acredito Não, não, não Mano, o que tá acontecendo, velho O que tá acontecendo aqui, mano? Um para a lenda primordial do Cobra Games Brasil Um para Black Gods do João Paulo, velho Ah, um, velho Ah, é, velho? Então, vamos lá Você pediu, velho Agora eu tô com sangue no zóio, tô com raiva Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos pela lateral como que ele quer nada Extend a zóio Extend o zóio E defendeu, fia da mão E defendeu de novo Deu muito ruim agora Deu muito ruim o contra-ataque dele Tô muito ruim agora, velho Vamos de Mix Max E é gol Vira a partida Dois para Black Gods do João Paulo Um para a lenda primordial do Cobra Games Brasil Os caras viraram a partida, velho Os caras literalmente viraram a partida Rapaz Mas vai ficar assim não, velho Oh, louco Gravitation Vamos, Tzurugi Vamos, Tzurugi Vamos empatar essa partida, Tzurugi Confio, confio, confio Tzurugi Caminhão de Crisantimos Cicu Ichimondzi Cicu Ichimondzi Cicu Ichimondzi Cicu Ichimondzi Hum 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 Tzurugi 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 26 do primeiro tempo, velho Os 26 do primeiro tempo tá 2x2 O jogo tá aqui, pegando o fogo, velho Aqui tem o Tzurugi Lançando o Caçador Boa E agora o contra-ataque, velho E agora o contra-ataque E agora o contra-ataque. Pega a Noiski. Pega a Noiski. Mate, Grifon! Grifon! Sword of Fire! Espada de Fumo! Ignition! Ignition! Nantou chute da... Nji, en... Ego! Três para a Leida Primordial do Copa Game de Brasil. Dois para Black Dots do João Paulo, velho. Eu falei que agora eu não vou dar banho, eu tô com... Segue no zóio, velho. Tô com sangue no zóio. Baco no Skiri! Baco no Skiri! Bitobi Punch! Caramba, mano. Tomamos de novo, velho. Mano, dá mal. Eu tô com o Mix Max e aí ele toma esse gol de longe, mano. Isso é louco, velho. Três para Black Dots do João Paulo. Três para a Leida Primordial do Copa Game de Brasil. E pelo jeito vai pro intervalo no empate, velho. E se eu puder evitar? Vamo afrodir! Pega nós, filho. Pega nós, filho. Com pintura celestial! Mano, ele defendeu esse chute do Afrodir. Esse chute do Afrodir é muito forte. E acaba o primeiro tempo. O jogo segue 3x3. Que jogão difícil, que jogão difícil, velho. 3x3 para Black Dots do João Paulo. 3x3 para a Leida Primordial do Copa Game de Brasil, velho. Cê tá maluco? Que jogo, mano. Que jogo. Esse jogo tá legal. Esse aqui eu acho que é o mais competitivo até agora, né? Não, rapaziada? Deixa aí nos comentários. Vamo lá, vamo lá. Lança Mortal! Ah, veio o Lança Mortal, mano. Vamo arriscar não, vou usar... Grunificação na Gruninação. Vamo, Kinaku! Vamos, Kinaku! Vamo, Kinaku! Ah, velho. Mixed transfer! Vamo, Kinaku! Vamo, Kinaku! Pega nós! Pega nós! Fire Tornado Triple Cache! Fire Tornado! Triple Cache! Gatou! Gatou! Hum, comandou. Nji, end... E goooooooooool! Goooooool! Segura o nosso Fire Tornado Triple Cache aí, velho. Quatro para a Leida Primordial do Copa Game de Brasil. Três para Black Gox do João Paulo, velho. Quanto a três, mano. Vamos usar nossa mão demoníaca, velho! Aprendemos a lição, temos dois gols assim! Boa, Chiski! A gente aprendeu a lição, velho! Vamos, Tema! Boa, você já sabe o que vem pela frente, né? Arthur! Ai, filha da mãe, eu vou disputar com você! Boa! O Ono Tsurugi é muito legal essa técnica, velho! Vamos, time! Vamos, time! Saiko Eleve Hado! Onda dos Onze Lentários! Muito legal, velho! O Nji End! É gol! 5 para a Lenda Primordial do Cobra Games Brasil! 3 para a Black Dox do João Paulo, velho! 5 a 3 aos 8 no segundo tempo! 5 a 3 aos 8 no segundo tempo! Eu parei pra você, eu não tô pra brincadeira, não, velho! Ok, eu vou pedir! Mixi Trance! Ok! Vamos! Vamos, Maoro! Aqui! Boa, Maoro! O que é essa, filha? Para a Black Dox do João Paulo, vai adorando a Manta! Caio de alguém ali! Tipo! Dependido! Tipo! 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 Ou tipo! 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 Na cara do Star Wars E é gol! Seis para a Lenda Primordial do Cobra do Brasil Três para Black Gods do João Paulo Falei, 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 que na batalha dos campeões eu não deu um boi não De novo? De novo, mano Bom, demoníaca Boa, Xisto Olé, tomou, seu velho Vamos, Hakuryu Vamos de encontro ao seu parceiro Ai, fila da mãe Não vai passar pelo Kirino não, velho Vem, 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 vem Pega noise Espada Excalibur Espada Excalibur Diga, que tal O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pega coisa Pega coisa Ih, deu ruim E é gol 7 para a lenda primordial 4 para o Black Dots do João Paulo 7x4 7x4 Vamos lá Mano Gravitation Desdrop Vai Shisuke, vai Shisuke, vai Shisuke, vai Shisuke, faz uma Shisuke E é gol E tá encostando no placar 7 para a lenda primordial do Cobra Games Brasil 5 para o Black Dots do João Paulo 7x5 aos 22 no segundo tempo Olha os caras, 7x5 Eu acho que esse é o time que mais chega perto aqui Tá dando mais trabalho pra gente Acho que é esse, mano, já não? Pega nóis O Grinfo Espada de Fogo Ignition Ignition 5 para o Black Dots do João Paulo, velho 7x5 para o Black Dots do João Paulo, velho Agora é minha vez de ir para o ataque, velho. Vamos, Kinaku. Ele deixou todo mundo para trás da Kinaku, velho. Vamos, Kinaku. Motimotis, Kureon. E a Gol! Nove para a Lenda Primordial do 4 Programmes Brasil. Cinco para Black Gods do João Paulo aos 27 do segundo tempo. Maravilha cinco, mano. Maravilha cinco, velho. Ninguém com DP cheio aí. Deu ruim. Essa técnica é muito da hora ali, velho. Deu ruim, vinda. Death Drop. Deixe o nome para essa técnica combinada dos dois aí, rapaziada. Deixe o nome aí. Ih, velho. Não vai dar, não. Pitobi Punch. E é gol! Nove para a Lenda Primordial do 4 Programmes Brasil. Brasil 6 para Black Gods do João Paulo, velho. O time dele é bom, mano. O time dele é bom, mano. O time dele tem muito futuro, velho. Vamos, Kinaku. Vamos, Kinaku. Mais uma vez. Vamos, Kinaku. Vamos, Kinaku. Vamos, Kinaku. E acabou. E acaba a partida. Jogão muito complicado Jogão difícil, mas novamente Saímos vencedor dessa batalha dos campeões Meu time ainda é o time a ser batido Nessa batalha dos campeões Então rapaziada, parabéns pra você Aí João Paulo, com seu Black God Diz que seu time é muito bom, deu muito trabalho Quase chegou lá e meu time ainda está sendo O melhor Meu Lenda Primordial está vindo com tudo Bastante like, bastante comentário Vão mandando o time de vocês aí pra participar Da batalha dos campeões Lembrando que quando a gente chegar na décima A cada 10 partidas eu vou mudar o meu time Bastante like, bastante comentário Clica no sininho, seja membro E vamos que vamos, muito obrigado por tudo Até a próxima batalha dos campeões Essa foi a quinta, até a próxima, valeu e fui